Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um top babadeiro de produtos que eu usei, gostei, mas não compraria novamente Eu separei aqui uns 5 produtinhos e eu vou explicar mostrando cada um, vou explicar o motivo porque eu não compraria novamente Se você aí quer saber tudinho, não sai daqui sem antes conferir o vídeo completinho, cola aqui comigo, aproveita e já deixa aquele likezinho aqui pra me ajudar já no início do vídeo E se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui, vem pra cá fazer parte desse nosso canal e compartilha esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo Ative as notificações, agora vem comigo E o primeiro produtinho que eu não compraria novamente, eu usei, gravei resenha pra vocês, mas eu confesso que eu não compraria novamente É a máscara Olive Oil da Forever Liz, que não é uma máscara assim que me surpreendeu Eu gosto de usar mais como pré-pull, sabe? Eu aplico nas pontas dos cabelos antes de lavar o cabelo com shampoo E ela tem o óleo mineral na composição, apesar de eu usar, sabe? Produtos que contém proibidos, mas eu gosto de revezar com produtos liberados e tal E a Forever Liz tem bastante produtos liberados, maravilhosos e essa máscara aqui não é o caso que me interessou tanto assim Então é um produto que quando acabar eu não vou comprar de novo, tá gente? Eu confesso Então é um produto bom, eu não considero ruim, tá? Não é um produto ruim, é um produto bom Só que não me agradou tanto ao ponto de comprar de novo, tá? Ela é branquinha, olha, é consistente e tem um cheirinho que me lembra Não reparem os barulhos, tá gente? Se vocês estiverem ouvindo, porque aqui, só Jesus na causa Ela tem um cheirinho que me lembra desinfetante Então não é lá grandes coisas Não é fedida, sim, eu gosto de cheiro de limpeza Não me incomoda esse cheiro Só que é uma máscara que eu não comprei E o segundo produtinho é essa máscara aqui da Salon Line Matizador preto Que é para realçar cabelos pretos naturalmente e cabelos coloridos E ela não tinge cabelos brancos E pra quem já pinta o cabelo de preto, que é o meu caso Eu acho que não vale a pena, já que eu pinto cabelo, tem a tinta Então assim, eu não preciso ficar usando um matizador Porque não vai mudar em nada Já que eu pinto cabelo de preto para cobrir os cabelos brancos Então ela não cobre cabelos brancos Mas aqui não diz que cobre, tá gente? É uma máscara que vai realçar os cabelos pretos É um produto bom se você tem um cabelo preto naturalmente Ou se você pinta também e quer deixar o cabelo brilhoso, tudo mais Ela é uma boa máscara, sim Mas eu acho que pra mim não vale a pena Eu já tenho dificuldade pra pintar o cabelo de preto Ficar passando máscara preta Então assim, não rola Eu não gosto, não me agrada Ela tem um óleo de coco E é liberada low pool Não tem parabenos, petrolatos, parafina líquida na composição E ela é preta, gente Não sei se vai dar pra ver porque ela é bem dura Olha, ela é preta, tá vendo? Bem pretona E é cheirosa Não tem cheiro de tinta, nada do tipo É uma máscara cheirosa e que vai deixar o seu cabelo bonito, brilhoso Só que pra mim não vale a pena E o terceiro produto também é uma máscara Que é essa daqui, sem ciência Sei lá como é que se fala Esse produto que é chique, importado Então eu não sei pronunciar esse nome É muito chique E é uma máscara chique demais pra mim Eu paguei o olho da cara Tem dois anos que eu tenho essa máscara Um ano Eu comprei no Mercado Livre Na época da Black Friday De um ano atrás Eu não me lembro Dois anos atrás E eu paguei 300 reais no Mercado Livre Foi o olho da cara, né gente? Porque eu sou pobre Pra mim uma máscara de 300 reais É quase um rim meu Se não um rim meu, né? Eu parcelei dez vezes sem juros Então assim, eu acho uma máscara bem cara E pra resumir O meu cabelo, gente É um cabelo de pobre Eu sou pobre Então ele não gosta de produto muito caro Fala sério O meu cabelo pesou com essa máscara Como eu não tenho um cabelo tão danificado assim Ela não valeu a pena pra mim Eu não compraria novamente Por conta do preço, né? Que é uma cara Uma máscara cara Não dá pra ficar comprando assim sempre É uma vez na vida E olhe lá E também porque Eu não tenho um cabelo tão danificado Então assim Não vale a pena, gente Porque o meu cabelo fica pesado com ela Sobrecarregado, sabe? Eu tenho que usá-la Misturando com outra máscara Mais baratinha Pra dissolver um pouquinho dela Porque senão o meu cabelo fica muito Pegajoso Muito pesado Então pra mim Não valeu a pena o investimento Tá aqui cheinha a minha máscara Eu tô usando misturando Então rende muito Eu vou até doar um pouquinho Pra minha mãe Pra alguém Porque Senão vai sair da validade Mas ainda tem dois anos de validade Então é bastante tempo ainda Dá pra gente gastar Tem quantas gramas Deixa eu ver aqui Tem 500 gramas É uma máscara muito cheirosa E o cheiro fica no cabelo Sabe? Que cheiro delicioso Essa daqui é a Sem ciência Iner Iner Restoring Eu vou deixar o nome Aqui pra vocês Então assim Pra mim Não valeu a pena O meu cabelo Não gostou Dessa máscara aqui Fazer o que? Né gente? Ele gosta de produtos Baratinhos Então Pra mim Não é Nenhum sacrifício Então é uma máscara Que eu não compraria novamente E o quarto produto Também é uma máscara Que é Elixir Premium Alto Impacto da Estronda Que também pesou no meu cabelo Só que essa daqui Eu consigo usar No chuveiro Rapidinho Só no chuveiro Se eu deixar Ela 5, 10 minutinhos Fora do chuveiro No meu cabelo Ele pesa Fica um cabelo Sem brilho Opaco Sabe? Então Ela é uma máscara Muito potente Pra você que tá com cabelo Desnutrido Bem fragilizado Ela é ótima Maravilhosa Sim É uma máscara Nota 10 Só que eu Não compraria novamente Porque eu tenho Outras máscaras Mais baratinhas Que dão o mesmo resultado No meu cabelo Então assim Eu acho que não vale a pena Pra mim Esse potinho aqui De 250 gramas Eu paguei Eu acho que foi 50 reais No mercado livre Então não é um produto Baratinho E como não dá um resultado Assim No meu cabelo Que eu não gosto Muito Então eu posso usar Um outro produto Que eu pague aí Um pouquinho mais barato Né gente? Mas é um produto Maravilhoso Ela tá assim Nos meus tops De máscaras potentes Sabe? Porque ela é bem potente Mesmo Pra aquele cabelo Que tá derrotado Ela é muito boa Não reparem Se vocês estiverem ouvindo Buzina aí no fundo Então ela é assim Olha Branquinha Um pouquinho assim Cremezinha E ela mina Olhos Ela é uma máscara Muito potente Mesmo Se o seu cabelo Tá desnutrido Olha Você vai amar Essa máscara E ela é muito cheirosa Tem cheiro de máscara Importada Sabe? Só que pra mim Não funciona muito Porque o meu cabelo Não é um cabelo Muito danificado Apesar De De eu ter progressiva De fazer progressiva Mas o meu cabelo Não é aquele cabelo Tão danificado Aquele cabelo Tão ressecado Então não tem necessidade De eu comprar uma máscara Dessa De 50 reais Que eu considero Cara Sendo que eu posso Usar Outra Mais baratinha Que dá um resultado Também Excelente No meu cabelo E ela também É liberada low pull É uma máscara Maravilhosa Mas eu não compraria Novamente E o quinto E o último São essas cápsulas Aqui Da Euseve Reparação total 5 Tem de outras linhas Também Tem de nutrição De óleo de argã Alguma coisa assim Tem várias Eu usei essa daqui E eu não compraria novamente Porque é cara Eu considero cara Eu paguei quase 30 reais E só vem 3 negocinho Vou mostrar aqui pra vocês 3 capsulazinha Tá vendo Olha São assim Tá vendo Ainda falta até usar Essas daqui Falta usar duas Eu só usei essa Quer dizer Eu só usei Usei duas Falta só uma E vem que essa tampinha E vem que essa tampinha Não rende Nada não Rende um só Então pra mim Não valeu a pena É boa Deixa o cabelo bonito Cheiroso Só que não vale a pena Porque é cara E é pouco produto E é pouco produto Muito pouquinho Um só Só dá pra usar De uma vez É liberado A low pool Vale a pena sim Porque é um produto bom Mas não vale a pena Eu espero ter ajudado vocês Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likezinho Pra me ajudar E se inscreve no canal Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau